Música Veterano Alinlaik no Berdu, russo veterano município Baukau, atufo Vitória ba CNRT e a eleição parlamentar dinamé. Música Veterano Alinlaik no Fernando Guzmão Berdu, apela para veterano roto e reterritório nacional, atufa mutu canoem idadeit, ruide lori fali, comandante em safe das Valentil, caira la sanusmão, ba ucum fali, nu ne belha de a nação no povo Niamorris. Veterano na ingroane, atua mensagem e a cerimônia de consolidação suprasional e a município Baukau finaliza nem. Ucum fali, Ucum fali, Ucum fali, Ucum fali, E aí Democrasia musul E aí Hala inamakari Neve agora Hayune Amri Fila fale Fila fale Mai Bahu Anessa Mawali Sirane Begul Inturo Dia Afal Afiliya Hum Maken Ida De laia Laia Ucunha Neve Imi Maine La Sala Aússu Bah Matri Sirane Begul Sirama Kaguara Fila Marrai Fogo Aitam Moura Sla Olete Servi Xelete Gonzalete Sirane Aitim Noram Tamona Reine Alaram Kau Rabe Raya Lloro Foh Rambu Imbabaita Aússu Amaroma Poh Isidia Kena Fati Bagia Para Bela Hap Lloro Fati Wau Kya Pantul Yagoi Kuala Konoba Libertas Sao Poh Iafat Ine Kaira Laskan Mus Ma Mos Deklara Sela Simu O San Meda Veteran Unyan Bah Hire Emane Be Terus Liw Sidau Xim Hot Jimmy Fernandez Juviel Da Costa Jemen Dekan E aí